Agradecer primeiramente a Deus, porque não é fácil, a gente tinha um APB que parou, mas tive uma amiga do deputado João Bosco, que ele acompanhou comigo todos os passos que eu dei em João Pessoa, ou me deu ordem para mim e ao secretário de Estado, e graças a Deus foi concluído a APB 95, Massaranduba, Serra Redonda, que tinha parado, tinha feito só Campina Grande, Massaranduba, como todo mundo conhece. Mas pedi a proteção a Deus e ao deputado João Bosco, e fui ao DR várias vezes com ele, e fui também só. Fui com o prefeito Marcelo, que na fala dele também, ele frisou essa parte, o prefeito Marcelo frisou, que fui com ele muitas vezes, e depois caminhei só, cobrando esse sonho dessa APB 95, que liga Campina Grande, Serra Redonda e Massaranduba, que é a BR 230. E o mais importante, o sonho também que foi realizado hoje, foi a adutora, que era um sonho de Serra Redonda, porque o Açule há 40 anos que foi feito, e não atendia mais a necessidade da cidade de Serra Redonda. E eu caminhava um projeto anteriormente com o deputado Efraim, e Efraim encaminhava ao secretário Deusdete, na época, em 2011, e eu continuei cobrando ao secretário Deusdete. Graças a Deus, foi concluído esse estudo, e caminhei também esse pedido, esse pleito com o deputado João Bosco. Fui várias vezes, a secretaria, o secretário Efraim, está certo? E ele avançou nas licitações, e graças a Deus chegou o momento de o governador assinar a ordem de serviço, que me honra muito, o que era sonho, regado em sonho, hoje está em borda de realidade. Quando conversava com o dono da empresa, já marcava comigo, junto com o deputado João Bosco, para terça-feira, já está em Serra Redonda, para conversar comigo e dar o andamento àquele sonho que hoje se torna realidade. Legenda Adriana Zanotto